E para dar tudo certo durante a Copa, o trabalho dos voluntários é fundamental. Eles ajudam o turista desde o desembarque até as coordenadas dentro dos estádios. A repórter Mara Knup acompanhou um voluntário que foi dar as boas-vindas no aeroporto de Brasília. Ainda era cedo e lá estava o servidor público Delson se preparando, vestindo a camisa. Ele foi um dos selecionados para trabalhar como voluntário na Copa das Confederações. É sempre muito bom saber que a gente foi selecionado dentre outras pessoas. É claro que eu fiquei contente. Para ele, fazer parte de um grande evento como esse é motivo de alegria e satisfação. Eu vesti a camisa e pretendo ajudar o Brasil nessa empreitada. Delson saiu às 8 da manhã de casa. Enfrentou 30 minutos de estrada. Tudo para encarar 3 horas de trabalho no aeroporto de Brasília. A missão? Ajudar os torcedores com informações e dar as boas-vindas. A primeira ação do dia foi com o estudante Felipe, que veio de São Paulo. Delson lhe deu o mapa e as orientações. Quando você pegar o seu ingresso, lá vai constar o tipo de entrada que você vai ficar. Aqui tem todas elas bem especificadas. Lá você vai perceber que está tudo sinalizado. Vai ser muito fácil de achar o seu local. Entre as cerimônias de abertura e encerramento da Copa das Confederações, mais de 12 mil voluntários vão estar em ação, selecionados pelo governo federal e pela FIFA. Mas não vai ser só nos aeroportos. Eles vão estar nos shoppings, nos pontos turísticos, nas rodoviárias. Onde tiver um turista, lá vai estar o voluntário. Todos tiveram treinamento e aprenderam como lidar com os turistas nas áreas de embarque e desembarque, por exemplo. A explicar como pegar um táxi, um ônibus, como chegar aos locais dos jogos e também prestar informações turísticas. A atuação dos voluntários é uma grande rede que faz todo o sistema funcionar. É um trabalho essencial. Nós mobilizamos um voluntariado do governo, outro é o voluntariado da FIFA, para que os turistas, as pessoas que vão ao estádio, sejam informadas, sejam acolhidas, tenham uma boa recepção. E é também uma preparação para o grande voluntariado, que nós queremos reunir um milhão de voluntários para a Copa do Mundo de 2014. Delson trabalhou bastante no aeroporto de Brasília. Não ganhou nada, mas viu muita gente sorrindo, de bom humor, e retribuiu cada gesto. Este torcedor aqui, todo fantasiado, resolveu se juntar a ele e deu boas-vindas de uma maneira diferente, com música. E teve gente que adorou a recepção. Está muito bom tudo, muito bom. Apenas chegamos ayer, a gente, meus respetos, são muito amáveis aqui. Fui muito bem recebido, e o aeroporto bem cheio também, recebendo bastante turistas. Então isso é importante aqui para a cidade de Brasília. Brasília